Olá, excelente noite para vocês. Está começando mais uma edição do SBT Interior com imagens ao vivo de Arasatuba. Estamos para mais de 200 cidades da nossa região, agora às 7 horas e 27 minutos. E entre os assuntos de hoje, você vai ver que em 2023 os brasileiros bateram recordes, porque sacaram mais dinheiro da poupança do que fizeram de depósitos. E ainda, em Prudente, polícia procura por suspeitos de terem ateado fogo em ônibus do transporte coletivo. A ação criminosa teria sido motivada por uma represália à morte de um homem. E um alerta para a nossa saúde. A Anvisa revelou que 25% dos alimentos de origem vegetal têm resíduos de agrotóxicos. Essas e outras informações você confere a partir de agora. O SBT Interior já está no ar. E os brasileiros bateram recorde quando o assunto foi retirar dinheiro da caderneta de poupança. É que os saques superaram significativamente o valor de depósitos nessa modalidade de investimento. O ano já começou agitado para a Mara. Ela está na reta final das obras do segundo restaurante dela, em Arassatuba, no interior paulista. O valor do investimento está sendo feito com recursos de reservas próprias, sem a necessidade de empréstimo. Foi uma reserva, uma poupança que foi retirada para a gente poder investir. E por que você resolveu tirar esse dinheiro da poupança? Porque a poupança não rende. Não rende. Deixa o dinheiro lá, não rende nada. A Mara contribuiu com outros milhões de brasileiros para que o ano de 2023 acumulasse o segundo maior resgate de recursos da poupança, desde o início da série histórica, em 1995. Segundo o Banco Central, o recorde negativo foi registrado em 2022, quando foram retirados 103 bilhões de reais a mais do que o dinheiro depositado pelos correntistas. O resultado do ano passado não foi pior, porque em dezembro a captação líquida, que é a diferença entre entradas e saídas de recursos, foi positiva devido ao pagamento do 13º salário. De acordo com dados do Banco Central, no acumulado do ano passado, as retiradas da poupança foram maiores do que os depósitos. Os brasileiros sacaram 87,8 bilhões de reais a mais do que depositaram na caderneta de poupança em 2023. André, você costuma guardar dinheiro na poupança? Não, não sobra. Sempre tem uma conta aqui, outra ali, né? A gente acaba gastando, não tem jeito. Não sobra? Não sobra, não sobra, dificilmente. Guardar a gente até tenta. Eu tenho assim, numa conta, eu tento guardar 10 reais todo mês. Você usa poupança ou não? Então, a minha conta é da poupança, mas a gente acaba sempre tirando e gastando. Esse economista explica que além da baixa rentabilidade dessa opção de investimento, a situação econômica do país motivou esse cenário de enfraquecimento da modalidade. A existência de outras alternativas de investimento mais rentáveis, né? A gente tem hoje uma SELIC a 11,35. Tem vários tipos de investimento, inclusive com isenção do posto de renda, que tem uma rentabilidade mesmo maior que a SELIC. Também, um outro motivo de retirada é a perda de renda da população a vez da pandemia. Muitas pessoas tiveram que recorrer à sua poupança, muitas vezes retirar toda a poupança para pagar os seus gastos correntes, para pagar as suas dívidas. Ainda de acordo com o especialista, por mais que os rendimentos oferecidos para os investidores da poupança sejam pequenos, essa ainda é uma alternativa sólida e segura, especialmente para o pequeno poupador. É um rendimento controlado pelo governo, mas que também passa para o investidor ou a segurança, né? Porque ele sabe que aqueles depósitos não vão, numa eventual quebra bancária, numa eventual crise, né? Eles não vão perder aquele recurso, como acontece num banco privado, né? Ou num fundo de investimento. Muitos investidores aí podem investir num fundo, num banco, num determinado banco, e acabar vendo os investimentos, ou na Bolsa, principalmente, e acabar vendo o seu recurso se esvair e virar pó. É, acaba sendo o investimento mais popular, realmente. E na hora de fazer o pagamento de infrações de trânsito, muitos condutores acabam ficando com dúvidas, principalmente em relação a descontos ou ao processo necessário para recorrer da multa recebida. Um sistema da Secretaria Nacional de Trânsito pode ser uma alternativa para facilitar em casos como esse. Para quem trabalha o dia todo dirigindo, como é o caso do Walter, é preciso ter a atenção redobrada para não ser mutado. Ainda assim, somente este ano, o motorista foi autuado quatro vezes. Duas eu paguei atrasado, mas três eu paguei adiantado. Por que o senhor pagou adiantado? Para diminuir o preço. Para acessar as multas, os motoristas podem se cadastrar no sistema de notificação eletrônica, disponibilizado pela Secretaria Nacional de Trânsito. Pelo aplicativo, é possível fazer pagamentos relacionados às infrações com até 40% de desconto. Mas o que nem todos sabem é que fazendo isso, não é possível recorrer da autuação. Esse especialista explica o que fazer quando o motorista discorda de uma multa. Ele teria que fazer um recurso, se ele achar que tem possibilidade de recorrer, procurar um profissional especializado nisso e interpor o recurso perante o órgão de trânsito que fez a autuação. O motorista que deseja recorrer da autuação ou transferir os pontos deve pagar fora do sistema da Secretaria de Trânsito e só depois recorrer. Se a decisão for favorável ao condutor, o valor é devolvido. Se ele pagar a multa até a data do vencimento, ele pode ter o desconto de 20% e recorrer. Eventualmente, se ganhar, ele consegue rever esse dinheiro de volta. Ter o máximo de provas e documentos ajuda muito, mas nem sempre é o suficiente para reverter uma decisão. Por exemplo, ocorre às vezes a pessoa ser autuada por estar dirigindo sem habilitação. Se ele tiver a prova de que ele é habilitado, ele consegue reverter essa multa. Ou ainda, um caso de, eventualmente, estágio de necessidade muito grave, que obrigou ele a poder sair com o veículo sem estar licenciado, por exemplo. Ele conseguiria. Ou então, o auto de infração, que a placa foi anotada e equivocada, o guarda confundiu a letra O com a letra Q e autuou o veículo dele sem ser também. É um dos motivos que permitem que anule a multa. Intervalo rapidinho aqui no SBT Interior. Na volta, você vai ver que a polícia procura por homens que incendiaram o ônibus em Prudente. E ainda, os detalhes da previsão do tempo, eu volto já. E a Polícia Civil de Prudente investiga um incêndio a um ônibus do transporte coletivo que aconteceu no terminal urbano que fica na zona leste da cidade. A ação criminosa seria uma retaliação à morte de um homem após uma intervenção policial ontem à noite na cidade. As imagens de monitoramento mostram quando quatro pessoas se aproximam do ônibus. Dois vândalos ameaçam o motorista que saía do banheiro. Na sequência, eles colocam fogo no veículo e fogem do local. As chamas rapidamente se alastraram e destruíram o ônibus que estava sem passageiros. Uma mulher de 38 anos foi presa. Segundo a polícia, ela confessou ter comprado a gasolina num posto próximo do local. Ela disse que entregou o combustível a um homem que é irmão do rapaz morto na ação policial. Um adolescente chegou a ser apreendido, mas liberado por falta de provas. E a Prefeitura de Prudente disse estar colaborando com as investigações e que cedeu as imagens das câmeras de segurança para a polícia. Em relação ao ônibus incendiado, a empresa disse que o veículo não poderá mais ser recuperado e que irá substituir por outro. Sobre a morte do homem, a polícia informou que foi até uma casa em busca de dois foragidos da justiça. E ao ver os policiais, o suspeito teria atirado. Houve aí a intervenção, ele foi atingido e morreu no local. Ainda segundo a polícia, na casa desse suspeito foram apreendidos drogas, três celulares e uma quantia em dinheiro apreendidas. O caso segue sendo investigado. Vamos agora ver outros assuntos que foram destaque também na nossa região. Em Rio Preto, criminosos morreram em um confronto com a polícia militar. Os suspeitos tinham roubado o carro de um homem de 36 anos. Na fuga, eles foram perseguidos pela polícia. Houve troca de tiros com policiais do BAEP. Os três assaltantes foram baleados. Dois morreram no local. O terceiro foi socorrido e levado para o hospital de base de Rio Preto. Um homem foi preso pela Polícia Federal em Rio Preto durante uma fase da Operação Caciel, que investiga crimes de pedofilia na internet. Na casa dele, a PF encontrou uma grande quantidade de vídeos com cenas de abuso sexual que ele teria praticado contra crianças e adolescentes. Durante as investigações, a polícia identificou pelo menos quatro vítimas. Um homem foi preso depois de roubar R$ 750,00 de uma padaria no bairro Redentora, em Rio Preto. Ele usou uma faca para ameaçar os funcionários. As imagens foram analisadas pela polícia. O suspeito foi identificado e preso horas depois na casa dele no Parque Cidadania. E o homem morreu afogado depois de cair de um caiaque inflável. Isso foi hoje à tarde no Rio Grande, em Guaraci. Segundo os bombeiros, ele era morador da cidade e estava pescando no local quando acabou caindo da embarcação e desapareceu. Pessoas que estavam por ali acionaram o clube de bombeiros que iniciou as buscas. O corpo da vítima foi encontrado no fim da tarde. A polícia civil foi acionada para que o caso seja investigado. E a quinta-feira vai ser com sol entre nuvens e possibilidade também de chuva na nossa região. Mesmo assim, as temperaturas não devem subir muito. Vamos ver no mapa. Em Aracatuba, o dia começa com 18 graus e chega aos 29 durante a tarde. A nebulosidade aumenta no decorrer do dia, mas não deve chover. Em Presidente Prudente, o dia também vai ser de sol entre nuvens com baixa possibilidade de chuva, máxima de 28 graus. Em Rio Preto, a quinta-feira vai ser de sol e poucas nuvens. Os termômetros variam entre 18 e 30 graus. E em Alto Alegre, quinta-feira também vai ter sol entre nuvens com a máxima chegando aos 28 graus. Em Emilianópolis, a nebulosidade aumenta no decorrer do dia, mas sem possibilidade de chuva, máxima de 28. Já em Bálsamo, os termômetros variam entre 17 e 29 graus e também sem chance de chuva na cidade. Atenção, pessoal! Olha que notícia boa que eu tenho para dar a vocês agora porque é o show de cidadania em Catanduva que será neste sábado dia 27 de janeiro a partir das 3 horas da tarde lá no parque do aeroporto, hein? E terá serviços de saúde como orientação nutricional e também testes de glicemia. E se você quiser dar aquele talento no visual também vai ter corte de cabelo de graça e a criançada vai se divertir com aqueles brinquedos infláveis, vai ter pipoca e muito algodão doce. Destaque também é a presença do caminhão da Caixa que vai distribuir cartilhas educativas, brindes e muito mais. E para animar todo mundo muita música com Naira Galvão, Paulo Maia e DJ Paulinho. Um grande evento, gente, do SBT Interior com patrocínio da Caixa e Governo Federal, Unimed Catanduva, Matilati e Ighecami Supermercados. Apoio Prefeitura de Catanduva, Sebrae e Nativa FM. E eu tenho certeza que você não vai perder, hein? coloque aí na sua agenda dia 27, próximo sábado. É diversão para toda a sua família. E a seguir, Anvisa revelou que 25% dos alimentos de origem vegetal têm resíduos de agrotóxicos. Cuidados adotados em casa podem ajudar a reduzir os impactos no nosso organismo. 7h43, eu volto rapidinho. Você que sofre com as dores causadas pela artrite, artrose, reumatismo, não aguenta mais, então você precisa conhecer o hidrogênio molecular que além de aliviar as suas dores, vai trazer mais disposição para o seu dia a dia e não é remédio. Veja o depoimento da dona Elza de Arassatuba que sofria muito com dores de coluna. Eu estava depressiva, eu não estava aguentando andar, estava com dor, em dor insuportável. Aí graças a Deus, com uma semana mais ou menos, já comecei a sentir bem melhor. hoje eu caminho no quintal sem dificuldade, eu faço meu serviço em casa sem dificuldade, sabe, durmo melhor, não tomo mais antidepressivo, graças a Deus. Que beleza! E você também pode ter esses benefícios comprando essa garrafa aqui da Hidrogen Max, que tem uma tecnologia legítima que transforma água filtrada ou mineral em água medicinal. Quer ver só como funciona? eu vou ligar aqui para você poder acompanhar. Está vendo essas bolhas que estão aparecendo? A garrafa está quebrando as moléculas e enriquecendo a água com antioxidantes e também com elétrons negativos que o nosso corpo precisa para rejuvenescer as nossas células e combater as doenças e também as inflamações. Tem vários artigos científicos que comprovam isso. Chame agora mesmo no WhatsApp para você adquirir a sua garrafa da Hidrogen Max. O telefone é o 189-2000-5367. Você vai consultar as condições de pagamento. É uma pequena entrada e o restante parcelado em até 10 vezes no cartão de crédito ou no boleto bancário e o melhor sem consulta ao SPC ou Serasa. 189-2000-5367. Eu tenho a minha garrafa essa aqui inclusive é a minha e eu tomo essa água todos os dias. Ah, e de brinde quem comprar essa garrafa da Hidrogen Max vai ganhar essa pulseira aqui bioquântica que eu também estou usando e traz vários benefícios para o seu bem-estar. Hidrogen Max elevando a sua saúde ao máximo. E a Anvisa revelou que 25% dos alimentos de origem vegetal tem resíduos de agrotóxicos. A preocupação é com as consequências geradas ao nosso organismo por esse tipo de substância. Mas cuidados simples tomados ali em casa mesmo podem ser bastante eficazes para deixar os alimentos saudáveis para o nosso consumo. ricos em vitaminas fibras e minerais os alimentos de origem vegetal como frutas verduras e legumes são fontes saudáveis na hora de seguir uma alimentação nutritiva porém muitos desses itens contém substâncias agrotóxicas. Preocupa né mas o que a gente vai fazer tem que comer né Infelizmente é preciso usar seus agrotóxicos porque senão não produz né os alimentos não vingam né A Anvisa Agência Nacional de Vigilância Sanitária revela que 25% dos alimentos vegetais tem resíduos de agrotóxicos foram estudadas 1.700 amostras coletadas em todo o Brasil Segundo os especialistas o consumo em excesso de certos tipos de agrotóxicos pode causar sérios prejuízos à saúde Os agrotóxicos eles são classificados em diversas categorias né mas o mais usado é o glifosato então existem relatos né que o glifosato ele pode se acumular no nosso organismo e trazer complicações metabólicas hormonais inclusive pode ser até indutor de tumores como linfomas E para quem não tem outra opção criar o hábito de higienizar os alimentos assim que chegar em casa pode ser uma alternativa eficaz O ideal é que quando nós chegamos da feira do supermercado a primeira atitude é lavar esses vegetais essas verduras e folhas né então fazendo isso você também já reduz o seu contato com esse tipo de resíduo que porventura fique nos nos vegetais e depois você deixa de molho né em água com bicarbonato também reduz bastante esse resíduo de agrotóxico e também no vinagre de álcool né então mais ou menos uma colher de sobremesa do bicarbonato num litro de água ou na água com uma colher de sopa de vinagre de álcool Importante essa dica e agora você vai acompanhar as notícias do Brasil e do mundo porque tá chegando o SBT Brasil uma excelente noite pra você fiquem todos com Deus tchau tchau a gente volta a se encontrar de novo amanhã e aí e aí e aí e aí